Vocês querem ver como eu fiz essa maravilha, essa pizza de pão amanhecido? Vem ver, vem ver, vem ver. Então, para a nossa receita de pizza de pão amanhecido, vamos lá. Vamos precisar primeiramente de pão, né gente? Pão. O pão, ele pode ser fresco ou não, tá? Esse meu pão aí, ele não é fresco, ele já tem dois dias que eu comprei. Vou jogar fora? Não, jamais. Então, vamos aqui fazer uma pizza de pão amanhecido. Delícia, delícia, delícia. Então, temos que ter o pão, claro. Vamos colocar, gente, azeite, tá? Vamos colocar azeite aí no pão para dar um gostinho maravilhoso de pizza, tá? Pizza tem que ter azeite. Então, colocamos aí um pouquinho de azeite aí no pão. Vamos colocar ketchup ou molho de tomate, tá gente? Eu vou colocar ketchup. Aí você pode estar colocando molho de tomate. Vamos colocar aí as rodelinhas de tomate. Hum, assim. Vamos colocar mussarela, tá? Eu comprei mussarela já desfiadinha, já cortadinha, mas pode ser a mussarela é compridinha, tá? Bom, você entende, né, gente? Você entende. Tá? Então, vamos lá. Então, coloca a mussarela. Coloca mais um pouco de tomate em cima da mussarela. Assim como eu estou fazendo. E agora, gente, para dar aquele gosto mesmo de pizza, sabe? Aquele gosto assim, sabe? De pizza mesmo. Agora, você vem com orégano. Pizza sem orégano não é pizza. Colocamos aí orégano. E mais uma vez, por cima aí do orégano, nós vamos colocar mais um pouco de queijo. É isso aí, gente. Mais um pouco de queijo. Pouquinho, gente. É muito não, porque o queijo está muito caro. Aliás, está tudo caro, né, gente? Toma um pouquinho de cada coisa e no final dá tudo certo. E para completar, para terminar, mais um pouquinho de azeite. Coloca aí na iFry ou no seu forno, no seu forno normal. Coloca aí, tá? Eu coloquei aí, gente, por cinco minutinhos. Foi o suficiente, tá? É a temperatura de 180 graus. E ficou assim, gente. Olha só. Meu Deus, que delícia que ficou essa pizza de pão amanhecido. Não jogue mais o seu pão amanhecido fora. Faça pizza. Uhul, delícia. Curte e comenta, gente. Tchau, tchau.